Foi a graça de Deus que ao tocar meu coração Pôs nele um brilho especial, pôs uma luz especial Deu-lhe uma paz especial, indescritível Poderosa é a graça de Deus, indescritível O que foi trevas agora é luz Foi a graça de Deus que fez quem agora eu sou Me fez feliz, me fez amar Me ensinou a perdoar Me ensinou a confiar e a ser mais filho Poderosa é a graça de Deus Inenagável, indiferente, agora tem fé Foi a graça de Deus que deu rumo e direção Ao meu inquieto coração E me ensinou a navegar E me ensinou a enfrentar a tempestade Poderosa é a graça de Deus Inesquecível, nunca me esqueço do que ela me fez Nunca me esqueço do que ela me fez Nunca me esqueço do que ela me fez